Oi! Vai lutar! Toca o segundo! Vamos ver esse cara! Quer cantar? Toca o segundo! Vai lutar! Deixa eu põe a minha cara! É isso! É isso! É isso! Qualquer! Não vai falar com qualquer amigo para todos! Quer uma luta mais? Vamos fazer o palco da galera! Vai lutar! Vamos escutar o seu barco da galera! Eu sei! Eu quero! Obrigado! Obrigado! Cari Jó! 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 A CIDADE NO BRASIL